Então, gente, quando o Samuel falou na live que o tema era mesa natalina, eu já logo me preocupei de imediato. Já deu aquele estado na mente. Porque eu pensei logo assim, eu não tenho uma mesa apresentável pra me trabalhar essa mesa posta e expor aqui no concurso. Eu pensei, vou ter que comprar uma mesa não. Mas, o que que acontece? Eu tenho uma mesa. Ela não é a mais bonita do mundo, mas eu tenho uma mesa. Então, eu resolvi assim, trabalhar com a mesa que eu tenho e tentar melhorar ela. Porque, eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas que vão se identificar com a minha mesa. E aí, pode estar usando essa ideia que eu vou fazer aqui na minha mesa pra melhorar a sua também, né? Então, vou falar a dica agora, o que que eu vou fazer com a minha. Gente, a mesa que eu tenho é essa mesa aqui, ó. É uma mesa turbular. Ela já é bem velhinha. Ela é da minha irmã Edna, ela me deu ela. E até hoje eu uso ela, né? Ela tá com uma cadeira quebrada. Mas, eu vou tá arrumando essa cadeira dela. E aí, o que que eu pensei? Eu não queria trabalhar essa base aqui dela assim, transparente. Aí, eu vou pegar, vou chamar o rapaz aqui. Ele vai colocar uma película branca nela pra mim. E aí, ela vai mudar totalmente o visual. As cadeiras, eu acho que vai continuar a mesma coisa, né? Mas, a base da mesa vai mudar. Vai ficar branquinha aqui, a base dessa mesa. E aí, eu vou tá trabalhando com essa mesa. O concurso, né? Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como é que ela vai ficar depois que colocar a película, né? E é isso. Eu vou tá trabalhando com essa mesa. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que que eu já pensei pra trabalhar minha mesa posta. A minha ideia, até agora, assim, de início, é trabalhar os meus porta-guardanapos com o rolinho do papel higiênico, né? Já cortei alguns aqui, tô tentando agora ver como é que eu vou finalizar eles, o acabamento e tal. Tem que acertar aqui, deixar retinho, né? E, assim, a minha ideia, como é que fala, de início é essa. Então, a gente tem fitas, tem estrais, tem pérola, usar cola quente, cola de bastão, ou cola de silicone. Também, gente, tô com a ideia de usar esse aqui com o efeito de uma graminha em cima da mesa. Mas, assim, não tenho certeza se eu vou usar. Mas, eu tô com essa ideia também de usar esse aqui com o efeito de graminha, tá? E, assim, a gente vai construindo aí essa ideia dessa mesa posta que eu já estou amando e, quem sabe, adotar pra vida, né? Porque eu não tenho o hábito de fazer mesa posta na minha casa. Não tenho mesmo. Então, eu tô encontrando essa dificuldade porque eu não tenho o hábito. Então, tudo é novo. Tenho que pensar em tudo, tudo, tudo. E aí, eu já fui na loja. Pra mim ver alguns itens pra agregar, né? Na nossa mesa e tal. Mas, até agora, eu ainda não comprei nada. Vou voltar na rua de novo pra ver o que eu consigo tá comprando. Eu preciso de pratos brancos. Então, assim, eu não tenho prato branco aqui. E também não quero pintar os que eu tenho aqui, que são de outros jogos, né? No caso, eu tenho jogos aqui, mas não dá pra Natal. Eu tenho esse jogo aqui, gente, que é prato de pizza. Não combina. Tem esse jogo aqui, que é essa estampa. Não combina, porque eu acho que eu quero um prato liso. Então, se eu achar alguma coisa de Natal. Como eu vou montar pra três lugares... E essa estampa aqui é bem legal, mas não combina pro Natal. E esse aqui, gente, é estampadíssimo. Mas esse não combina mesmo. Então, eu vou mesmo tentar achar um prato branco. Como eu vou montar pra três lugares, eu vou ver se eu acho. Tá, aliás, nem se fala, gente. Quem aí é crocheteiro e tira foto do suplá vai se identificar comigo. A gente tem um parzinho legal pra tirar as fotos e nada mais. Mas é isso, gente. Nas próximas semanas já vai se transformando tudo em ideias concretas. E aí Então, vamos lá.